Ele vem com a boca, assim, sem o peito. Ele vem com os dois peitos, ele vem com a mão com os dois peitos, hein? Gatinho! Bonitão! Foi pra escola hoje... Foi ou não foi? Hein? Foi uma hora. É, foi na escola? Cadê o dever de casa? Cadê o dever de casa? Tá gostando da casa nova? Tá gostando? Tchau! Tchau!